Olá, meus amores, meus irmãos, minhas irmãs, minhas crianças, minhas princesinhas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nós começamos o dia na presença do Senhor, adorando o teu santo e poderoso nome, exaltando o nosso Criador, aquele que nos deu vida, aquele que soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E nós estamos aqui nesta madrugada para agradecer, para exaltá-lo, porque ele é maravilhoso. É o Deus que nós servimos e adoramos, é o único Deus. Não existe outro Deus além dele. Ele é o único e exclusivo, o Deus de amor e bondade. O meu bom dia para você que já está aí na live, o meu carinho para vocês todos. Que Deus abençoe essa galera linda que vai junto comigo serem abençoadas. Eu estou aqui porque eu vou buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Eu vou invocar o nome do Senhor enquanto ele está perto. Mas deixa eu dar aqui o meu carinho, meu bom dia para a Benedita Ramos. Bom dia, Benedita. Como é que você está? E a família? Como é que estão por aí? Todos na paz? Glória a Deus. Tem muitas pessoas já chegando aqui. Eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas. Se vocês puderem ajudar a live, vai curtindo e compartilhando aí. Vamos acelerar aí, pôr essa live para cima, para que ela possa ser visitada por mais pessoas. E ser um instrumento de bênção para a vida de todas essas pessoas que possam estar assistindo essa live posteriormente. A minha intenção aqui é clamar a Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para abençoar o teu lar. A minha intenção aqui é ver as pessoas sendo abençoadas paralítico andando, cego enxergando. Bênçãos acontecendo, milagres acontecendo. E por falar em milagre, eu já quero dar aqui um testemunho de um grande milagre que aconteceu nesses últimos dias. Mas deixa eu dar meu bom dia aqui para a nossa Bianquinha. Oi, Bianca. Como é que você está, minha lindoca? E aí? A Beatriz está aí com você? Conta para mim aí. E como é que está a Isis? E como é que está a Yasmin? Diga para mim como é que está essas princesinhas lindas. E a priminha Helena, como é que está? E a nossa irmãzinha Sara, como é que está? Conta para mim aí, minha linda. E dá um beijão, um abraço aí na vovó por mim. Que Deus abençoe. Ô, Marineide, tudo na graça e na paz. Bom, eu estava falando de um grande milagre que aconteceu nesses últimos dias. E eu quero compartilhar com vocês essas bênçãos. Eu falei aqui uns dias atrás, uns 15 dias atrás, mais ou menos, que o irmão da nossa igreja, que tem 90 anos de idade, ele sofreu um AVC. E ele foi internado às pressas no UTI da Unimed. Estava internado, paralisou um lado e ele não falava. E foi uma preocupação muito grande. Aí nós começamos a orar. A palavra de Deus diz que tudo que pedimos com fé, crendo, recebereis. E nós acreditamos na graça de Deus, no milagre. Nós acreditamos que Deus é fiel. Nós acreditamos que Deus abençoa. Nós acreditamos que Deus faz o milagre acontecer. Então, o que nós fizemos? Começamos a orar, buscar e pedir em favor do nosso irmão Prácido. 90 anos de idade. Sofreu AVC. Paralisou um lado. E estava sem conversar. E sabe o que aconteceu? O nosso irmão Prácido já está em casa. O nosso irmão Prácido já está falando bem. O nosso irmão Prácido com certeza foi curado por nosso Deus, por Jesus, que nos ama. E ele quer nos dar a graça nesta noite. É só você acreditar. Não importa o seu problema. Pode ser fácil, pode ser difícil. Para Deus não tem, né? Problemas difíceis, problemas fáceis. Para Deus não tem esse negócio de difícil. Nós conhecemos o nosso Deus como o Deus do impossível. Então, é um Deus que tudo pode. É um Deus que faz o milagre acontecer. O meu carinho para você que está curtindo a live. Com certeza você não está fazendo isso por mim, mas está fazendo para Deus. E é Deus quem vai dar a vocês a recompensa. Deixa eu dar o meu carinho aqui para minha filha Gislaine. Deixa eu dar o meu carinho para o Betão, que está também conectados ali, dando uma força. Quem mais que está por ali? Que Deus abençoe todos aí da família Reis. Que Deus abençoe vocês aí, meus amados. Que Deus abençoe a Lidiane. Glória a Deus. É difícil eu falar aqui, porque eu tenho que estar olhando em três celulares. Quando eu olho para uns, os outros já passou. E quando eu volto no outro, já passou para cima. Mas o importante é que nós estamos aqui. Não importa se eu não falei o seu nome. O importante é que Deus sabe que você está aí. E como Deus sabe que você está aí, com certeza Ele já tem reservado para você as bênçãos dos céus. É só nós tomarmos posse da nossa vitória. Amém? Eu creio muito na graça de Deus. Eu creio no poder da unção, no poder da oração. Eu creio que Deus está no controle de nossas vidas e por isso eu estou aqui. Porque eu sei que Deus está abençoando, não é creio? Deus está no controle de nossa vida. Deus está operando milagres. E nessa madrugada, com certeza, não vai ser diferente. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir, segundo a palavra de Deus. Deixa eu mandar aqui o meu beijão para a Beatriz, que está lá junto com a Bianca, né? Ô Bia, bom dia minha lindoca, vovô te ama, tá bom? Vovô ama a Bianca, vovô ama a Isis, vovô ama a Yasmin, vovô ama a Helena, a Sara, tá bom? Fica aí na graça e na paz aí. E muito obrigado pela companhia de vocês. Oi Joélia, minha linda, como é que você está, Baianinha? Oi Joélia, falei com seu pai, olha, essa semana aí. Foi uma bênção. Ele cantou para mim, ele me convidou para ir lá comer com ele. Eu falei que eu só ia lá se ele me desse o vatapá. E ele falou, tu pode vir que eu vou mandar preparar o vatapá para você. Eita nóis! É uma bênção, nosso irmão, pastor de Olindo. Ele está lá na Bahia, um pouco distante. Ele falou assim, eu sei que nós estamos longe um do outro. Falou do celular, da importância do telefone. E falou que ele espera eu lá, para junto nós cruzearmos, né? Trocar ideia. Eu tenho certeza que ele tem muitos testemunhos para contar. É um abençoado de Deus. Gente, ele tem 94 anos. Eita, pastor de Olindo, abençoado. Glória a Deus. Oi, Suzana. Tudo na paz aí, querida. Nós estamos orando por você e pela tua família. O teu nome está aqui no caderno de oração. A Joela disse que ele falou para ela. Ei, pastor de Olindo, abençoado. E disse que ele ficou muito feliz em falar comigo. Eu vou ligar para ele. Pelo menos uma vez na semana, ou duas, ou o tempo que der. Porque, às vezes, a gente tem um dia corrido também e acaba passando, né? Da memória da gente, o que a gente deveria fazer. E quando a gente lembra, às vezes é tarde da noite, ele já vai estar dormindo e a gente não quer atrapalhar o sono do nosso abençoado. Pastor, então o que a gente faz? Eu vou ligar amanhã e depois amanhã a gente esquece de novo. É assim. Mas Deus é maravilhoso e nós estamos muito felizes com Deus e com essa galera aí que está na nossa live, né? Não importa a quantidade, tem hora que tem aqui no TikTok, 60, 70, 200 pessoas, depois cai para 4, 5, 3, 2, 1. Mas o importante é que Deus está fazendo a obra. Aqueles que permanecer firme até o fim, vai dar a coroa da justiça. Firme até o fim, que eu estou dizendo, é o versículo da palavra de Deus. Não estou dizendo da live, não. Seria bom que você permanecesse até no final da live, que é rapidinho. Mas todos têm compromisso, né? Eu acredito que muitos têm que levantar de madrugada para trabalhar e nós já estamos vivendo a madrugada. já são uma hora e alguns minutos. Cadê? Não, 11 minutos. Uma hora. Não, 11 minutos. Meia-noite e 11. Deixa eu ler aqui o caderno, né? Nós vamos orar para a Lia Moreira, para a Riele, para o Leonardo, para o Leandro, para o José Carlos, para a Eloá, para a Raquel, para a Neuzinha, para o Sidney. Nós vamos orar para a Lourdes Cardoso, para o Júlio, para a Michele, para o Alex, para a Nádia, para o Pastor Diulindo, para a Maria Raimunda, para o Pastor Jaime, para a Mara, para a Zefinha, para o Antônio, para a Yasmin, para a Duz Carmo, para a Maria Aparecida, para a Dayane, para o Janilson, deixa eu mudar a página aqui, tem mais. Nós vamos orar para a Dejanira, para o Cícero, para a Dayane, para o Márcio, para a Dejane, para o Bruno, para a Ágata, para o Enzo, para o John Lennon, para o Heitor, para o Lucas, para a Ninha, para o Beto, para a Gislaine, para a Caroline, para o Gilberto, para a Simone, para o Vitor, para o Samuel, para a Letícia, para o Diego, para a Eliane, para a Graziele, para a Isabelle, para a Renata, para a Rafaela, para a Lia, para os meus seguidores. Vamos orar para a Cláudia e para o Prácido, o Prácido é meu capitão, que Deus curou ele do AVC, ele já está em casa. Vamos orar para o Bruno, para a Milena, para a Camila, para o Sandoval, para a Débora Regina. Opa! Bianquinha, nós vamos orar para a mamãe, tá? E vamos orar também, cadê? Débora Regina. Vamos orar para a Meia, para o Osmar, para o Omar, para a Lucilene, para a Kiko, para o Valdecir, para a Alice, para o Guilherme, para o Antônio, para a Suzana Guerreiro, para a Jamil, para o Marcelo, para a Fernanda e para a Cauane. E para você que está aí do outro lado, né? Orando comigo, que Deus abençoe a tua vida. Amém? Deus é bom, e a tua infinita misericórdia dura para sempre. Deus é bom a todo o tempo, amados. A qualquer momento que nós buscarmos por ele, clamar por ele, ele está pronto para nos responder. Porque ele é maravilhoso, é o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. A palavra de Deus é tão linda. Olha o Hélio Cardoso, rapaz. Bom dia, meu irmão. Graça e paz. Aí, Luísa Andrade. Bom dia, Lousinha. O vovô está com saudade de você. Um beijão aí. Glória a Deus. Que alegria do nosso irmão estar na live. O Hélio é um abençoado. Que Deus abençoe a vida dele, a vida da nossa irmã. Bete, né? Que Deus abençoe essa família linda. Glória a Deus. Então, o Senhor é bom a todo o tempo. E a qualquer momento que nós invocarmos o nome dele, ele responde. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é que ele nem cochila e nem dorme. Ele está acordado 24 horas para nos abençoar. E para Deus que poderoso, né? Que Deus possa retribuir para vocês tudo aquilo que vocês estão fazendo, que estão aí curtindo a live, que estão ali fazendo a live subir. Que Deus abençoe a todos. Eu amo estar aqui. Olha que bênção. A Ivanildo está lá no Quai, que é a mamãe e a filhota que está aqui no Facebook. A Heloísa. Que maravilha, né? Provavelmente o Marcos também está lá no Quai. Que Deus abençoe a vida de todas essas pessoas. Aleluia. A Linda está perguntando. Faz live todos os dias? Se foi para mim a pergunta, querida. A gente faz sim. Toda meia-noite a gente está aqui orando. Invocando o nome do Senhor. Cramando para que ele abençoe as pessoas. Eu já dei testemunho aqui, vou dar mais alguns testemunhos. Também da nossa igreja, o Senhor Oswaldo. Ele tinha um câncer na garganta. E nós ungimos, oramos, fizendo uma campanha. Ele foi curado. Hoje ele está curado. Não tem câncer mais. É a ação de Deus nas nossas vidas. É Deus operando o milagre no meio do seu povo. Nós temos reservado para cada um de nós as bênçãos de Deus lá nos céus. O celeiro de Deus está represso. E pode ter certeza que tem muitas bênçãos ali que está escrito o teu nome. Às vezes você não recebe, sabe por quê? Porque você não busca, não pede. Às vezes você não recebe porque você pede mal. Você não sabe pedir. Você pede coisas que não vai edificar nem você, nem a tua casa, nem a tua família. Enfim, então Deus não ouve esses tipos de pedidos. Eu estava dando um testemunho na igreja que eu ouvi uma frase de uma irmãzinha de 94 anos, parece. Ela disse que tinha. Então essa irmãzinha, ela disse assim para quem estava conversando com ela. Não sei se era uma entrevista do neto. Sei lá, estava conversando com ela e ela disse, olha. Eu não tenho tudo o que eu preciso e quero. Mas eu tenho tudo aquilo que eu mereço. Deus não me dá tudo o que eu preciso. Mas Deus me dá tudo aquilo que eu mereço. E é uma realidade. Se você for analisar, é uma realidade. Por quê? Que a palavra de Deus, que a irmãzinha disse aí. Porque tudo aquilo que nós merecemos, às vezes nem precisa pedir porque Deus já dá. É o que merecemos. Então, às vezes, nós queremos muito além do que nós merecemos. E é como diz a irmãzinha, Deus não me dá tudo o que eu preciso, o que eu quero. Deus me dá o que eu mereço. Então, meus irmãos, é uma realidade. Mas é muito bom estar aqui junto com os irmãos e, com certeza, nós vamos clamar. Porque nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia, dos presentes que estão lá no celeiro de Deus, para todos nós. Então, vamos clamar, vamos pedir com sabedoria. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E Ele vai nos dar a bênção. É muito bom. Adorar ao nome do Senhor. Como é maravilhoso começar aqui o dia na presença do Senhor. Gente, se você for imaginar, isso não tem preço. Isso é uma coisa magnificante. Você, às vezes, não sabe, mas foi Deus que lhe trouxe aqui. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te ama. Porque Deus quer te fazer algo especial. Deus quer te abençoar. Principalmente essas pessoas que estão ajudando a palavra dEle a ser anunciada. Essas pessoas que estão curtindo, que estão levantando a live, que estão presenteando ali no quadro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus derrama a graça sobre vocês. Que Deus manifesta na tua vida a glória e a bênção dos céus. Que maravilha nós estarmos aqui, né? Crianças na live, na hora dessa, acordadas para orar comigo. Isso não tem preço. Eu só tenho que agradecer a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade. Porque Ele nos chamou para esse encontro. Porque Ele nos ama com certeza. Tudo depende da vontade de Deus. Isso nós estamos aqui porque é a vontade dEle que estejamos. Então não desperdice essa oportunidade que você está tendo. Aproveite essa oportunidade. Aproveite que Deus está disposto a te abençoar. Porque Deus está pronto para derramar sobre vocês as bênçãos dos céus. E vocês estão aí com certeza prontos para receber. Bom, coloca aí o copo com água perto do seu celular. Coloca aí a peça de roupa de alguém que não está aí, mas precisa da misericórdia e da graça de Deus. Você coloca também aí a fotografia de alguém que você quer representar e está longe de você nesse momento. Coloque aí os documentos de alguém que esteja desempregado, de alguém que está precisando da ajuda de Deus. Coloque aí perto do seu celular a chave da sua casa, do carro e da moto e nós vamos orar. E como eu já disse, só operando Deus, quem impedirá é a palavra de Deus. Quando ele quer operar, não importa o que você pediu, ele vai fazer e ninguém vai impedir. O inimigo, ele é astuto, ele é perigoso, ele é traiçoeiro e ele quer distanciar as pessoas da presença de Deus. O inimigo não quer que as pessoas sejam abençoadas. Então, o que é que ele faz? Ele procura de todas as maneiras desvencilhar essa união que nós temos com Deus. Atrapalhar, nos afastar de Deus. Mas, quando Deus opera, nem o inimigo pode impedir. Lembra quando Deus enviou o anjo para trazer a benção para Daniel? A palavra de Deus diz que o inimigo tentou impedir. Deus, deteve lá nas alturas, Daniel, por 21 dias. Mas, quando os anjos se reuniram para guerrear, venceram Satanás e a benção chegou até Daniel. Então, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Só você mesmo que pode impedir. Se você não pedir, se você não acreditar, se você não buscar, Então, você acaba perdendo a benção de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. A palavra de Deus diz que buscai o Senhor enquanto nós podemos achar. A palavra de Deus diz que se nós pedirmos com fé, em nome de Jesus, nós vamos receber. Porque Jesus tem prazer em interceder por nós. Ao Pai, que o Pai libere a benção e a benção vem. Porque Deus não resiste a oração de um justo ou a oração de um fiel. Amém? Vamos orar então, queridos. Estão prontos para serem abençoados? Eu creio que Deus está preparando para você agora as melhores bênçãos que existem lá no celeiro. É só você tomar posse no final dessa oração. Eu vou profetizar a benção sobre a tua vida. E você vai tomar posse dessa benção. Porque Deus quer te dar a vitória nessa madrugada. Amém? Vamos lá então. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, de poder e de misericórdia. Nós te damos graça por estarmos aqui, te adorando, falando contigo, te agradecendo por mais um dia de vida que o Senhor manifesta a tua unção e a tua graça sobre nós. Libere aí o perdão. Libere aí a cura, o milagre. Libere aí bênçãos espirituais, conjugais, familiar, bênção financeira, bênção da prosperidade, bênção da paz, do amor, da alegria, da felicidade. Libere aí, Senhor, a salvação para quem ainda não tem o nome escrito no livro da vida. Que o Senhor estenda as tuas potentes e abençoadoras mãos. Que o Senhor manifeste agora sobre a vida dessa pessoa a tua unção. Que o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo, possa cair sobre nós nessa madrugada. Para nos proteger do ataque satânico. Para nos proteger dos dardos que eles atiram em nossa direção. Das lanças que eles lançam em nossa direção. Das frechas que eles atiram. Que o Senhor esteja nos protegendo. Com teu escudo poderoso. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Guarda os nossos pés para não tropeçarmos, para não pecarmos contra ti. Guarda os nossos lábios. Como tu enviássemos um anjo trazendo uma brasa viva. E tocando na boca de Jeremias, na língua de Jeremias. Que o Senhor possa estar fazendo isso conosco também. Para que os nossos lábios sejam purificados. E que nós não pronunciamos. Palavras torpes. Palavras que não edificam. Palavras que destroem. Palavras que derrubam. Palavras que nos leva a perdição eterna. Que o Senhor conceda para as nossas vidas. As bênçãos. Que nós possamos profetizar. Bênçãos sobre as pessoas. Que nós possamos fazer o bem. Sem olhar a quem. Que nós possamos plantar. Para no futuro colhermos. Que o Senhor nos ensina a fazer o bem. Ensina nosso coração a ser um coração transformado por Jesus Cristo. Um coração novo. Um coração regenerado. Que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos em nossa direção. E que esta madrugada seja uma madrugada de bênção para todos nós. Que o Senhor abençoa as Tuas mãos em nossa vida. Que o Senhor abençoa as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, o nosso lar, a nossa família. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre nós. Nos cubra com a Tua unção e a Tua graça. Ajude-nos, Senhor. A ensinar o caminho da salvação para as almas perdidas. Nos dê oportunidade. Que sejamos um instrumento em Tuas mãos. Um instrumento de salvação. Um instrumento de cura. De milagres. Meu Deus, eu Te louvo. Eu Te agradeço pelas pessoas que nós oramos aqui na live. E receberam a cura lá no hospital e aonde eles estavam. Que maravilha, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é fiel. Como o Senhor é poderoso. Que o Senhor visita agora o pastor de Olindo, a Maria Raimunda. Que o Senhor visita a Suzana Guerreiro, o Jaime Amara. Visita, meu Deus, a Débora Regine. Visita, meu Deus, o José Carlos. O Prácido. Vai, meu Deus. Visitando os hospitais, a Unimédia, os hospitais, a Santa Casa, os prontos-socorros. Vá liberando a cura e a bênção para as pessoas. Muitos estão no leito de dor, Senhor. Sofrendo. Mas o Senhor é tão bom e misericordioso. Que vai abençoar, Senhor. E vai elevar a cura. Que os Teus anjos desçam com a resposta das nossas orações. Trazendo para nós as bênçãos dos céus. Colhendo as nossas glorificações. Levando até o Teu trono. Que o Senhor receba os nossos pedidos. E faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Abençoa, meu Deus. E leva a paz para essas pessoas que estão assistindo a live agora. Em qualquer plataforma, Senhor. Que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça. Pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Que o Senhor arranca do nosso meio. A ansiedade, o pavor, a depressão. Meu Deus, aquela pessoa que está nesse momento. Sem expectativa, sem esperança. Até pensando em pôr um fim na Sua vida. Que o Senhor visite essas pessoas agora, Senhor. Que o Senhor arranque esse mau pensamento da cabeça dessas pessoas. E expulsa o demônio que tem colocado esses maus pensamentos. Que o Senhor, meu Deus, faz maravilhas acontecerem nos nossos meios. Para as nossas vidas. Que esse dia seja um dia de paz. Um dia de sucesso e vitória para todos nós. Que esse dia seja um dia. Que o Senhor há de abrir as portas dos céus. E derramar as copiosas do benção. E que esse dia seja de muita alegria e paz para todos nós. Eu Te agradeço, meu irmão Deus. Eu Te louvo. Muitíssimo obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor está fazendo por mim. E por essas pessoas que estão conectadas nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Eu creio, Senhor. Que o Senhor é bom. A Tua infinita misericórdia dura para sempre. Que essas pessoas recebam a Tua graça. E tenham um dia abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Pai eterno e bondoso. Eu Te agradeço. Por todas essas pessoas que estão orando por mim. Que o Senhor abençoa o Sidney, minha irmã, minha irmã Tereza. Abençoa a Ivanilde, a Eloísa. Abençoa, meu Deus. O Cícero, a Cícero, a Dejanira, a Marineide, a Bianca, a Beatriz, a José Vilma, a Joélia. Abençoa todo esse povo lindo, Senhor. Que está nos ajudando, Senhor, a pregar a Tua Palavra. Que a recompensa venha, meu Deus. Nesta madrugada para todas essas pessoas. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Que o Senhor unja esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Que foram colocadas perto do seu lugar. E que essas pessoas recebam a graça divina, o amor. Para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Meu Deus, continue abençoando as pessoas. Que o nome está no caderno de oração. Tu sabe os que eles precisam. Então, por favor, meu Deus. Visita essas pessoas. Obrigado, meu Pai. Por tantos milagres. Por tantas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai Eterno. Pai Bão-doso. Tu és um Deus tão poderoso e maravilhoso. E eu, às vezes, nem sei como Te agradecer. Mas eu só sei uma coisa. O Senhor nos ama. Por isso, eu nos trouxe aqui. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Em nome de Deus. Amém. Para você que ainda não me segue no TikTok. Para você que ainda não me segue no Quai, no Instagram. Para você que ainda não é inscrito no meu canal lá no YouTube. faça isso, ajude a que eu pregue a palavra de Deus e alcance mais pessoas. Eu quero agradecer aqui os 3 mil curtidas do TikTok. Que Deus abençoe vocês e retribua para vocês muitas bênçãos para a vida de vocês. E eu quero agradecer aqui também. Em 1984, vai passar de 2 mil. Também as pessoas que estão subindo essa live. Falta 11 para dar 2 mil. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer vocês aqui também do Face. que são a minha família madrugada com Deus. Que todas as madrugadas incansavelmente vêm para orar comigo e ser abençoado. Eu convoco vocês para meia-noite estar aqui novamente. Meu muito obrigado pela presença e companhia de vocês. Amém. Durmam com Deus. Que a graça divina permaneça no coração de todos vocês. O meu carinho. O meu boa noite. A minha. A paz do Senhor seja contigo. E beijo no seu lindo coração. Até meia-noite. Em nome de Jesus.